Olá, 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 senhores, senhoras e senhoritas. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais uma questão comentada de Comércio Internacional com o professor Luiz Miranda. Amigos e amigas, futuros colegas do serviço público, antes de resolver a questão, preciso dar um aviso importante para vocês sobre as instituições intervenientes do comércio exterior do Brasil. Em 2019, foi criado o Ministério da Economia e o Ministério da Economia agrupou vários outros ministérios dentro da sua responsabilidade. Qual o impacto disso no comércio exterior? Em duas instituições importantíssimas. Primeira delas, a CAMEX, que antes da criação do Ministério da Economia era vinculada à presidência da república e tinha uma composição interministerial, sendo os mais importantes ministérios do planejamento, o da fazenda e do desenvolvimento, indústria e comércio. Com a criação do Ministério da Economia, o Ministério da Economia agrupou esses três antigos ministérios. Portanto, a CAMEX mudou a sua estrutura e agora faz parte, está vinculada ao Ministério da Economia. E, para ajustar essa situação, foram publicados alguns decretos. O decreto 9745 reestruturou, formatou o Ministério da Economia, incluindo a CAMEX, e o decreto 10.044 também foi específico para detalhar como a CAMEX passou a funcionar. Outra instituição importantíssima é a Secretaria de Comércio Exterior e Assuntos Internacionais, a SESECS. A SESECS, antes do Ministério da Economia, era vinculada ao Ministério do Desenvolvimento e Indústria e Comércio e agora foi incorporada no Ministério da Economia. Na SESECS não houve grandes mudanças, ela simplesmente passou de um ministério que deixou de existir para o Ministério da Economia. Mas na CAMEX a estruturação já é um pouquinho mais complicada. Então, o que nós tivemos que fazer? Nas questões anteriores à criação do Ministério da Economia, estão desatualizadas. Então, nós tivemos que adaptar o enunciado e algumas alternativas para vocês. Beleza? Então, vocês vão reparar que no título da questão tem uma palavrinha lá, adaptada. Então, muito provavelmente o enunciado foi modificado e as alternativas também. Beleza? Então, chega de enrolação e vamos ao que interessa, que é a nossa questão. Certo? Então, vamos lá. Questão do ano de 2002, adaptada. A responsabilidade de supervisionar políticas de comércio exterior, regulamentação e execução dos programas e das atividades relativas ao comércio exterior, aplicação dos mecanismos de defesa comercial, participação em negociações internacionais relativas ao comércio exterior e formulação de diretrizes, coordenação das negociações e acompanhamento e avaliação dos financiamentos externos de projetos públicos com organismos multilaterais e agências governamentais é competência de quem? Então, nós temos aí uma questão do tipo positiva, que é saber a alternativa correta, e nós temos aqui embaixo cinco opções de instituições que uma delas é responsável por essas atividades aqui. Beleza? Para ajudar nesse tipo de questão, eu vou enfatizar um trecho dela. Supervisionar a aplicação dos mecanismos de defesa comercial, ou seja, aplicação dos mecanismos de defesa comercial, algo bastante operacional. Com essa dica, meus amigos, minhas amigas, muitos alunos já mataram a resposta da questão. Tá bom? No final, a gente dá uma dica aí para vocês, essa mesma dica. Mas vamos resolver por partes, por eliminação, para consolidar o entendimento de todo mundo. Começando de baixo para cima. Apex, agência de promoção de exportações. Apex, ela tem o objetivo de vender o Brasil lá fora, promover nossas exportações de bens e serviços. Portanto, fica muito incoerente, ficaria muito coerente se você tivesse dentro da Apex a responsabilidade de aplicar o mecanismo de defesa comercial. O mecanismo de defesa comercial é uma penalidade para aqueles exportadores estrangeiros que cometem alguma irregularidade. Então, não fica bem, não funciona você ter a pessoa que está vendendo, ao mesmo tempo punindo. Portanto, essa agência não é o nosso gabarito. Na letra D, nós temos o nosso amigo Banco Central. No caso do Banco Central, nós temos, no âmbito do comércio exterior, a política cambial, a fiscalização cambial, estabelecimento de taxas de câmbio, certo? Só aí. Agora, temos alguma informação de câmbio aqui nesse enunciado imenso? Não. Portanto, o Banco Central também está fora. A Subsecretaria de Assuntos Econômicos e Integração e Comércio Exterior do MRE, Ministério das Relações Exteriores. Da mesma forma que a Apex, ela pertence ao Ministério, cujo objetivo é abrir as portas do Brasil lá fora, estabelecer bom relacionamento com os governantes de países estrangeiros, vender a nossa imagem, a nossa cultura, a nossa sociedade. Então, o MRE não funcionaria legal se tivesse a responsabilidade de aplicar penalidades. A mesma coisa da Apex. Não funciona. Aqueles que vendem não podem ser aqueles que punem, né? Então, o MRE, a Subsecretaria, propriamente dita, está fora, não pode ser o nosso gabarito. Aí ficamos entre a A e a B. A A, Secretaria Especial de Comércio Exterior e Assuntos Internacionais do Ministério da Economia, é o novo nome da SESECS, tá? E a CAMEX? Aí temos uma dúvida atroz, aí vai vir a nossa dica agora. A CAMEX é um órgão que tem uma função mais consultiva, de coordenação, de estabelecimento de diretrizes, é uma abordagem mais geral. Já a SESECS tem um foco mais operacional, ela está no dia a dia do comércio exterior. Então, essa é a grande diferença. Quando nós vemos a aplicação dos mecanismos de defesa comercial, não tem como fugir da SESECS. Fica claro que a SESECS é responsável por isso. A gente pode, portanto, eliminar a CAMEX e confirmar que o gabarito é a letra A. Se você ainda tem alguma dúvida, se não acredita em mim, tem todo o direito de não acreditar em mim. Vamos mostrar, então, um trecho do decreto 9745 de 2019, que fala sobre as responsabilidades da SESECS. Então, nós temos aqui o decreto, vamos aqui ver o nosso artigo 82. O artigo 82 diz o seguinte. A Secretaria Especial de Comércio Exterior e Assuntos Internacionais compete, inciso 2, supervisionar as seguintes matérias de competência do Ministério. Políticas de comércio exterior, regulamentação e execução dos programas e atividades relativas ao comércio exterior, aplicação dos mecanismos de defesa comercial, veja, aquele que está enfatizado e enunciado, participação em negociações internacionais relativas ao comércio exterior e a formulação de diretrizes, coordenação das negociações e acompanhamento e avaliação dos financiamentos externos e projetos públicos com organizações multilaterais e agências governamentais. Portanto, meus amigos, minhas amigas, se nós voltarmos aqui na nossa questão e olharmos o enunciado dela, vemos que está aqui todo o inciso 2 do artigo 82, todas as alíneas aqui, inclusive aquela que a gente já tinha marcado, a aplicação dos mecanismos de defesa comercial. Beleza, meus amigos, minhas amigas? Assim sendo, o nosso gabarito confirmado, que é a letra A, e eu deixo aqui um forte abraço a todos, agradecendo pela sua atenção e esperando vê-los no nosso próximo vídeo. Valeu! Tchau! Tchau!